Não foi essas faltas não, foi grandes pecados que o Senhor nos perdoou, perdoa muitos também, quem mais ou quem menos, que nos condenaria ao fogo eterno. Agora, Cristo nos perdoou, com o seu sangue nos lavou, nos purificou e nos fez herdeiros do reino da glória dos céus. Esse perdão nos levará aos céus, nos dá oportunidade de viver piamente, santamente, terminar os nossos dias na pureza, de acordo com a palavra de Deus, na santificação, na purificação. O povo de Deus, quando saiu do Egito, levou tanta coisa, não chegou, levou riquezas e riquezas, riquezas, coisas, recordações do Egito, e tiveram que largar tudo o meu caminho. Não chegaram lá, só estava com a roupa do corpo. E nós também, nessa jornada, vamos deixando tudo que não presta no caminho, para nós um dia entrarmos a possuir a coroa da vida eterna. Podemos agradecer a Deus também, essa boa oportunidade que nos dá. Alguém também ainda que não está no nosso meio, não foi batizado, não aceitou Jesus Cristo, deve aceitá-lo também. Sem ele, ninguém entrará no reino celestial. Fui grande o seu sacrifício e sua dor. Custou caro, mas ele comprou todas as almas para ele também. E o Pai lhe dá todo o valor e todo o poder e todo o direito de governar a sua igreja também, escolher os seus também. E quem entra no céu também. E é ele que vai estar no juízo final também. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Esteve quando começou o mundo e vai estar quando o mundo terminar também. Que poder sempre deram. Passou as gerações, passou tudo, mas ele não passou. Ainda continua no seu trono. Operando, imperando, ensinando, salvando. Julgamento ainda não foi feito. Julga pela sua palavra, julga as nossas obras aqui. Mas a respeito da salvação ou não, ainda ninguém foi julgado. Vai ser no último dia. O santo de Deus que guardar a sua palavra é julgado pela palavra. Chegar nesse dia sem pecado nenhum. Só os devedores que entram em juízo. Inocente não entra em juízo. Entra, não entra. Assim também os inocentes entrarão diretamente no reino da glória dos céus. Queira o Senhor nos inocentar de todos os erros também e da tudo aquilo que vamos carregando no caminho também. Vamos perdendo a inocência também. Começa a entrar malícia, maldade, julgamento, pensamento, a prevenção. Aí nós nos enchemos de problemas também. Então vamos pedir ao Senhor que me faça sempre inocente. É melhor você estar no lado de quem chora do que sofre, do que faz sofrer. Certo, irmãos? Então vamos orar com fé, com esperança, com caridade. Tem bastante pedido por enfermidade, tribulações também, causas também, bastante, irmãos. E viagens que Deus nos acompanhe, nos ajude a ser sempre o crente em todo lugar. Não há cerimônia, nem país, nem lugar que nos possa fazer diferente. É que eu posso fazer. Só podemos fazer a vontade de Deus. E a família também, tem irmãos acidentados também, que o Senhor lhe dê um pronto restabelecimento. E as famílias que pedem também por si, pelos seus filhos, que possam ser ouvidos também. Os pais desejam tantos filhos, às vezes o Senhor abre a mandre, e os filhos são um problema, são provas e mais provas e mais provas. Me perdoe, meus filhos, perdoe todos os filhos dos filhos e dos filhos, e mais dos filhos, mas filhos é problema, é problemático. Filho é sofrimento. Para gerar, para dar à luz, para sustentar, para formar. Depois que eles têm as opiniões próprias, piorou mais ainda. Eu me lembro que eu era pequenininho, eu tinha uma roupa de marinheiro, e eu só queria aquela roupa, mas a minha mãe punha outras roupas, mas depois que eu cresci, eu punha a roupa que eu queria. Minha mãe não mandava mais na minha roupa. Assim também aos filhos. Não estou falando mal de filhos de ninguém. E nem dos meus. Mas o Senhor pôs o homem no mundo, só deu trabalho. Desde que o Senhor pôs o homem no mundo, só teve trabalho. Então vamos pedir que a família também, que os filhos nos dê menos tristeza, menos trabalho, menos desgosto também, e que aceite o conselho dos pais, experiente, que sabe o que fala, o que aconselha, mas eles não adiantam. Eles têm que quebrar a cabeça. Vamos orar por todos também. Está certo ou está errado? Você fica... Quantas mães e pais que estão chorando hoje aqui, por causa dos filhos. E os testemunhados que devem abrir o coração para o Senhor também. Ouvir a palavra, entender também, buscar o Senhor, não há dúvida, perguntar ao Senhor, que o Senhor te dará resposta também. E não põe o mandamento em nenhum testemunhar. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. O único que pode falar não é o Senhor Jesus. Nós não podemos falar não para ninguém. O Senhor nunca nos disse não. Vai nos ensinando, nos limpando, nos purificando. E as cruz que temos que carregar, Ele vai nos dando a força também. O que temos que nos limpar, Ele vai nos dar força para limpar também. Se o homem põe o mandamento, o homem não põe aquele peso e não tem força para ajudar. Só põe o mandamento, só põe o peso e não pode nem perdoar e nem ajudar. Mas Deus põe o peso, pode ajudar e pode perdoar também. Pediremos sua palavra, sua menção sobre nós, o povo de Deus em geral, na face da terra. E que Deus ponha a paz no mundo também. A ambição do homem, o seu orgulho, o seu convencimento, não deixa ter paz. Mas vamos ter paz na igreja, paz em casa, paz na orquestra, paz no logo, paz na piedade, paz no ministério, paz no coração também. Unidos buscamos a face de Deus em santa oração, em paz. Glória a Deus. Estamos nesta liberdade maravilhosa, neste momento de glorificar o Senhor, pagar os nossos votos também e contar os feitos e as maravilhas da nossa espera, da nossa oração, da nossa fé na palavra de Deus, no cumprimento da mesma também. Sejamos breves também e contamos somente o necessário. Deus seja louvado. Amém. A manzinha testemunhou aqui que ela era encarregada de fazer o investimento na bolsa do patrão e ela esqueceu, esqueceu de fazer, orou, clamou a Deus, tem piedade, Senhor. Ela fez o cálculo, ela tinha que trabalhar 50 anos para pagar o que o patrão dela ia perder. Ela clamou o Senhor na segunda-feira, não sei o dia útil, ela ligou para a agência lá e a moça falou, não, eu vi que você não falou nada, eu investi também, graças a Deus. salvou ela, irmãos. O empregado do banco investiu por ela. Vamos ter bastante batismo também, graças a Deus, o Senhor está chamando o povo também, vamos anunciar também, está certo que está crise, está muito desempregado, mas aqueles que podem, por favor, procurem nos ajudar também, a pagar as contas também, cuidar da obra da piedade, das viagens do servo de Deus e de algum auxílio também para alguém mais necessitado do que nós também. Nunca achamos ruim de dividir o que temos, graças a Deus, e nunca nos faltou. Passamos apertados, passamos, comi chuchu muito tempo, mas estou vivo aqui, estou bonitão aqui, chuchu faz bem para a saúde, vegetariano. E assim é a vida também, temos que dividir com o próximo também e aquilo que nós temos não é nada nosso, é do Senhor, tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor, nossa vida, e toda a nossa fortuna, ou pobreza também. Então vamos servir ao Senhor com alegria também. Que ninguém fique triste, nem abatido, mas a gente escuta falar, pago todos, não vão ficar tristes, pago todos os meus votos. O voto não se faz as pancadas assim, que nem voto, mas voto é coisa séria, não é que nem bananeira não, que dá sem caixa de banana. Tem que falar, me perdoem a exultação, mas o voto tem que ser uma coisa séria, uma coisa muito difícil. você vê na Bíblia quantas pessoas fez voto, muito pouco a gente fez voto também, e diz que votou, paga também, certo? Então nós temos que tomar cuidado para fazer voto, não faça voto para qualquer coisa, tem que ser uma coisa grave, gravíssima também. E nunca fazer voto também, se eu vou vender, vou dar tanto para a igreja, se eu vou fazer, vou dar tanto para a igreja. não comercializa com o senhor, venda, fica o teu dinheiro, se o senhor pedir, não pedir nada, não dá nada, se o senhor pedir tudo, dá tudo também, não vai achar ruim também, certo? Cantamos um hino, o senhor nos mandará a sua palavra. O senhor nos revelou essa palavra, irmãos, no livro do profeta Jonas, capítulo 2 de Jonas, vamos ler com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo. Ninguém gosta muito de legionas e nem jo, não é? Acharam? E orou Jonas ao senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia, clamei ao senhor. Ele me respondeu, do vento e do inferno, gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste, no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livrasse a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus, como desfaleciei em mim, a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no tempo da tua santidade. Os que observam as vaidades antes, deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe e ele vomitou as jonas na terra. Amém. Amém. E eu não sabia que estava esse voteio. Não tinha esquecido. Ele votou numa grande necessidade, necessidade extrema, tremenda, sem solução, no fundo do abismo dos mares, no ventre de um grande peixe. Tinha as algas também, tinha tanta coisa para... E já estava praticamente morto. e lá no fundo ele clamou e o Senhor o ouviu. Só vai falar da oração, do poder da oração, do efeito da oração. A oração tem um efeito maravilhoso. A oração ela opera no homem que ora e em Deus que ouve também. é uma comunhão de sentimento, de afeto, de amor, de intenção, de interesse de ambas as partes. E quando a pessoa é sincero para com Deus, Deus escuta a sua oração e se converte ao seu pedido e ao seu sentimento também. Ensinar a orar a maneira que orar, as palavras proferidas, como implorar, o que pedir, de que maneira pedir, está tudo resumido em grandes sentimentos e afetos, situações, dificuldades ou facilidades, tristezas, angústias, vida ou morte, doença ou saúde, pouco ou muito, é difícil. E a melhor a professora de como orar e as nossas necessidades. Senhor Jesus ensinou nós a orar o Pai Nosso e é uma boa ação a fazer também. quando você não tiver inspiração, olha o Pai Nosso também. Mas a dor, o sofrimento, a angústia, a aflição ou a vida em si nos ensina a orar também. E cada momento é um sentimento, cada oração é uma joia preciosa como é preciosa a palavra que Deus manda também. Não há duas palavras iguais, não há duas orações iguais, porque sempre o sentimento muda, muda o afeto, o amor, o carinho, a necessidade e a resposta do sentimento que sai de Deus também. Às vezes começamos com uma oração de angústia e Deus muda ela com uma oração de grande contentamento e de alegria. Às vezes oramos para uma pessoa que está morrendo e aparece uma oração de luta e no final uma oração de vida e ressuscitamento. Às vezes oramos derrotado e nós saímos vitoriosos daquela oração. Então hoje o que Deus quer fazer conosco? Orar sem cessar, clamar sem cessar. não desistir nunca de orar. Tem oração do egoísta é pequenininha, tão pequenininha que é um barco só cabe ele. A oração do justo é maior do que o mundo, cabe todo mundo. Cabe os bons e os ruins, os amigos e os inimigos. Que oração nós temos feito, irmãos? Do egoísta ou daquele que tem amor pelo seu próximo e por si mesmo? Nossa oração tem que caber a todos. E como o sentimento não alcança, aquela mulher falou, acrescenta a minha fé. Se tu podes crer, assim se fará. acrescenta a minha fé para mim crer. E às vezes cremos naquilo que nos favorece e não cremos naquilo que não nos favorece. Nós temos que crer no que favorece e que não nos favorece também. É a oração da fé, oração poderosa que faz com que Deus se levante do seu trono e lute também pelo justo na face da terra. eu acredito muito, muito, muito no que vou falar. A comunhão da igreja, a comunhão da nossa querida irmandade trouxe muita paz para o Brasil. Trouxe muita vitória para o povo brasileiro. A comunhão que há na igreja, a luz e o entendimento do povo praticar a justiça e saber se defender do maligno fez com que o inimigo tivesse muito menos poder de agir principalmente aqui no Brasil. Eu não sei onde vai parar essa palavra, mas eu me lembro que nas casas de oração sempre tinha dois, três endemunhados. Hoje não tem mais. Se vi endemunhado no meio da rua, já não se vê mais. dentro e dentro da igreja. Falamos do lado material, espiritual, e do lado material, olha que irmandade bonita. Tudo bem vestido, carrão lá fora, nós vinha de bicicleta, meu maior desejo era morar no Jardim Paulista e ter uma bicicleta velha. Hoje eu moro dentro da igreja e ter uma bicicleta, um triciclo elétrico. No interior o pessoal amarrava os cavalos, as carroças, hoje chegam lá de carro importado. Ninguém tinha geladeira. Muitos vinham sem terno porque não tinha dinheiro mesmo. Hoje os irmãos e irmãs até abusam também na vestimenta. Vem chique, vem com roupa de não sei falar o nome, é grife? Vem roupa de grife. a nossa oração está fazendo efeito sobre a face da terra. Ela tem esse poder de modificar. Quantas curas, quantas maravilhas, quantos ressuscitamentos de mortos, quantas visões e revelações que não podemos contar na igreja. Efeito da oração, da comunhão do Espírito Santo, do sentimento que a oração cria dentro de nós na busca intensiva, na busca perseverante perante e perante Cria sentimentos dentro do homem que Deus, irmãos, não resiste à oração. O Senhor deu para o irmão, Oxalá, Senhor, Oxalá que nesta noite dão glória a Deus. A oração faz Deus achar, sim, Oxalá. Faz Deus aceitar, faz Deus se alegrar pela fé, pela confiança, pelo resultado em que Ele tem que dar, Ele tem que dar. Não é uma obrigação, é um prazer, é uma alegria, é uma satisfação, um contentamento que Ele tem que cumprir a palavra. Quem bate se abre, quem busca encontra, quem crama a Deus acha a Ele, quem se santifica é ouvido por Deus. Quem persevera na oração tem que sair alguma coisa de Deus para Ele, recompensar a sua busca, sua consagração, sua intenção, tem que aparecer obras novas, coisas novas, milagres novos, santificação, purificação, naquilo que ontem foi impossível, hoje já é possível pela presença de Deus. Deus não pode deixar de nos ouvir, não pode deixar de atender, Deus não pode deixar de fazer justiça para aquele que faz a justiça, Deus não pode deixar de falar com aquele que fala com Ele, Deus não pode, não vamos deixar para lá obedecer, mas Deus não pode deixar de atender aquele que atende o seu chamado, aquele que faz a vontade de Deus, Deus não pode deixar de fazer alguma vontade nossa. Por que veio vindo esta palavra? Pelas tuas orações. Alguém perguntou, tu estás me ouvindo mesmo? A prova está demorada? A prova cresceu? o inimigo está caçoando de mim? Onde está o teu Deus? Onde está a palavra? Dá uma glória a Deus. Olha a palavra aqui. Ore que a tua prova está no fim. e o resultado da oração é evidente, evidente, é claro, é transparente, nos faz bem para a alma, nos tira a culpa, nos tira o peso da prova, alivria os nossos tormentos, nos faz puros e inocentes na presença de Deus, porque se não conseguimos fazer pelas obras, irmãos queridos, fazemos pela oração, pela consagração, eu não consegui fazer, mas eu estou aqui, quanto tempo precisar ficar de joelho, eu vou ficar, mas que tenha piedade, que essa oração cubra minha falta, minha falta de fé, minha falta de obediência, me cubra tudo isto pela oração, você já sentiu, irmão, que quando você vai orar, você põe na mão de Deus, sai o sentimento de culpa, porque em todos nós o inimigo vem nos acusar, Deus está te castigando, você está assim, porque Deus está te castigando, Deus não tem prazer em castigar ninguém, é o inimigo que quer nos acusar, nos por culpa, nos fazer culpado, e achar que Deus é ruim, Deus é vingativo, dá um glória a Deus, Deus te ama, mais do que tua mãe te amou, te ama e te amará, vai Jonas, não foi, vai Jonas, não foi, vai pregar a minha palavra, depois ele confessou, que ele sentou num monte, não foi, e esperou, não foi, depois que ele foi, depois que ele foi, ele sentou num monte, ajuda eu, ele sentou num monte e ficou esperando Deus destruir a cidade, não foi, e cresceu uma arvorezinha perto dele, abóbora, abóbora, glória a Deus, ele fez uma doce de abóbora com coco, lá não tem coco, ele achou ruim, não é, cresceu, fez sombra, ah, esperou destruir, e, e, quando não destruiu, ele achou ruim, como, perdi tempo, glória a Deus, perder tempo, é quando Deus manda uma palavra e castiga, ganhar tempo e alma, é quando perdoa, o povo crê e se arrepende, é uma vitória para os céus, é uma vitória na terra, e ele se, mas eu sabia que não ia, aí morreu, murchou, só mandou uns bichos lá, morsecou na hora, e ele achou ruim, agora vou tomar esse sol na cabeça, o que é isso, e o senhor falou para ele, você está chorando uma bobreira, é bobreira, você está chorando uma arvrinha aí que você não plantou, você não fez nada, e eu que seiscentos homens, seiscentos mil homens, não sei quanto eu tinha na cidade, não lembro, que eu perdoei, que salvei, regenerei, você está chorando por uma abóbora, quanto que eu ia chorar pela perda desse povo, dessa cidade? queridos irmãos, o amor de Deus, o amor que Cristo sente, que Cristo sentiu, e que Cristo vai sentir sempre, é amar mais vocês do que a ele próprio, o amor de Jesus Cristo é amar mais o próximo do que nós mesmos, e ele diz, amar o próximo quanto amamos a ti mesmo, mas o amor verdadeiro é amar mais o próximo do que a nós mesmos, da verdade, se nós amássemos mais o próximo do que nós mesmos, não haveria tanta desavença, tanta encrenca, tanto ódio, tantos ciúmes, contenda, invejas, porfias, abandonos, desgraças, murmurações, calúnias, desejos mortais, soberba, grandeza, e a verdade verdadeira é que nós não estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos, nem isso fazemos, não superamos essa marca nunca, chega no limite de luz, de entendimento, de sabedoria, de conhecimento, de crescimento, de envelhecimento, na graça do Filho de Deus, e vemos que não amamos o próximo nem como a nós mesmos, as preferências é para nós, o gozo é para nós, a vitória é para nós, a riqueza é para nós, tudo é para nós, dá um glória a Deus, vamos mudar este quadro hoje, como é possível vencer, dentro do homem, oração, oração, e digo para os irmãos, provas duríssimas, provas de morte, provas que queriam mesmo a minha caveira mesmo, queriam ver o morto na graça e na fé, não olharam nem casa, nem família, nem esposa, que amor é esse? E é uma palavra meio assim, eu quero ser franco, ser sincero, as palavras não me atingiram e me perdoem, a palavra é tudo, é soberana, mas não era a palavra que não me atingia, não é a força da palavra, nem a sabedoria da palavra, a profecia da palavra, era o meu coração que estava machucado, era o meu coração que rejeitava ser consolado, e foi na oração que eu aceitei a prova, foi com a oração que eu entrei na prova, foi por causa da oração que eu entrei na prova, no dor, no sofrimento, de invejas, de porfias, entrei na prova, e foi na oração que eu saí da prova. Porque nós criamos às vezes uma barreira. Vocês vieram para ouvir a verdade? Ninguém é de aço, ninguém é forte, e muito menos o irmão Paulinho, sou muito fraco, eu tremo até esta hora, preocupo com a palavra, com o que eu vou falar, o que eu vou dizer, o que eu vou sentir, o que eu vou transmitir. Por isso, quando me é revelado, eu tenho certeza que é Deus que está me revelando. E venci muita prova com a oração. consagração na oração, perseverança na oração, no silêncio às vezes da oração, às vezes no calor do Espírito Santo, e a vez na frieza da minha alma que eu buscava a Deus. Deus vai dar o dom de oração hoje aqui para nós todos. O dom de oração não é só orar na igreja, o dom de oração na igreja é para todos. A oração na nossa casa é principalmente para nós. E aquele que tem amor, o coração grande cabe toda a irmandade na oração. A oração não é só com palavras, é com sentimento, sem dizer uma palavra. É sentimento, é afeto, é carinho, é comunhão, é coração, é alma, é o batimento, é o esquentamento, é a virtude, é o prazer, é a alegria, é a força que nos mantém ali de joelho. É dominar os pensamentos por o pensamento em Deus, por o pensamento na batida do coração, no fervor da alma. ali se sente, se sente o efeito da oração. Silêncio. naquele momento de silêncio, nós sentimos o efeito da prova. Coisa maravilhosa, coisa divina, será que vocês estão ouvindo, entendendo esta palavra, sentindo? Naquele momento você sente o efeito da prova. Você percebe o que Deus quis fazer com aquela prova, aquele tormento, ou aquela benção, aquele sofrimento, ou aquela perseguição? Na oração você sente o efeito. e dá um glória a Deus, explode, explode a alma de alegria, de contentamento. Glória a Deus, que efeito maravilhoso. Estou te compreendendo, estou te sentindo, te entendendo, te compreendo, do valor, aquilo que eu passei, aquilo que me revoltava, aceito de bom agrado. Não me fez mal a tua prova. Não me abateu, não me destruiu, me edificou. Glória a Deus nas alturas. Isso só se sente na oração. Se sente numa palavra que nem essa que Deus está dando. mas aqui os sentimentos são divididos. Você e Deus, Deus e você. Glória a Deus. Não tem influência nenhuma. É Deus e você. É você e Deus. Naquele momento o inimigo não entra. A tentação não entra. Vai embora a tentação. Vai embora o medo. Vai embora o pavor. vem a alegria, vem a confiança, vem a fé e vem a libertação da parte de Deus. Que a libertação não é só no ato que recebemos a benção. É no ato em que nós sentimos Deus, meu rio. Estou aqui, irmãos. Eu quero segurar, mas tenho vontade de descer aí e falar umas orelhas de vocês. quando é que o Golias morreu. O senhor mandou aqui uma palavra faz anos já. Quando é que o Golias morreu? Falar os povos de Deus. O João Biazin falava assim. Falar e você mora. Aqui tem gente que era de Santana. Falar e você, irmão, sabeis quando que o gigante Golias morreu? Fala. Quando recebeu a pedrada? Foi quando Davi falou eu vou lá e mato ele. Naquela hora ele morreu. dão glória a Deus. A vitória chega primeiro no teu coração, irmão. É verdade essas coisas. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava numa prova tremenda entrei num negócio de sociedade com o irmão cuidando com a sociedade até com a esposa ficou perigoso. perdendo tudo para não perder a alma perdi tudo. E eu clamava a Deus e só mandou na boca do irmão Florindo quem conheceu o irmão Florindo querido irmão que batizou meu pai clame a Deus suplique a Deus fique em oração clame que não é uma palavra que nem essa fique em oração clame a Deus busque o Senhor de dia e de noite que o Senhor vai te mandar um cheque você vai pagar tuas dívidas. e eu entrei num consórcio de 10 anos não podia pagar a mensalidade e não tinha próximo mês não tinha nenhum dinheiro para pagar o consórcio de carros e eu estava trabalhando e o Senhor falou vai orar e eu fui orar o banheirinho não era um metro por um metro tinha uma bacia ali goedei ali comecei a clamar onde eu trabalhava era na minha casa mesmo no quintal e o Senhor veio com uma presença irmão uma presença que meu joelho batia no chão estremecia e veio com uma presença e eu vi que saí da minha alma assim no meu coração uma mão branca e foi subindo 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 passou o telhado subiu e eu clamando o Senhor me visitando aí passou as nuvens aí não enxerguei mais porque não era digno de enxergar quando passou um momento a mão subindo de repente veio uma descarga da presença de Deus como poucas vezes eu senti aquela presença gloriosa falei Senhor tu me matas aqui o que está acontecendo o Senhor falou tu tocaste agora nas minhas vestes celestiais já estou te libertando a mão encolheu tocou o telefone minha esposa atendeu é a casa do Senhor Paulo Passa sim fala pra ele que ele saiu sorteado o cheque dele já está pronto quem sabe alguém está esperando o cheque dá um glória a Deus paguei as minhas dívidas inteiras irmãos quando toquei na orla do vestido do Senhor o Senhor falou tu tocaste nas minhas vestes espirituais concedo o desejo do teu aquela orla Deus me deu uma vitória vocês acreditam nisso ou vocês não acreditam nisso? vocês veem irmãos os exemplos de quem orava de quem meditava de quem se interessava se vocês veem o exemplo de Jó já vai terminar magoado abandonado por todos feio ferida dava a impressão que até Deus não estava com ele ele não se esqueceu de Deus o assunto dele era ele e Deus a vida dele foi analisar sua prova sua dor seu sofrimento o porquê qual o alcance daquilo compreender porquê querer saber mais de Deus se aproximar mais de Deus Jó nunca abandonou o Senhor foi perseverante na miséria na pobreza no escarne na zombaria foi fiel ao Senhor exemplo de Jó maravilhoso mas veja o que Deus quer falar nesse momento veja o servo Jó e o fim que o Senhor lhe deu mas ele teve um momento que ele se revoltou teve um momento de fraqueza teve um momento que ele disse maldito dia em que eu nasci seja apagado da história porque às vezes nós nos acusamos nós nos lamentamos a prova e até murmuramos contra Deus e é o sentimento da oração é a franqueza que devemos ter perante o Senhor eu também sinto isto eu também estou meio revoltado com esta situação eu também está difícil aceitar a tua vontade nisto eu preferia morrer eu preferia não ter nascido é fraqueza humana mas é o sentimento da oração é a expressão da alma é o coração aberto é a intimidade com Deus eu sei que Deus nessa situação vai me perdoar vai analisar a minha causa o meu problema mas não passo disso não blasfemo não falo mal não peco e a minha carne que está gemendo chegou no fim do poder suportar e aguentar queria desistir parar de existir e o motivo não é revolta contra Deus quero desistir para não pecar contra Deus melhor morrer do que pecar contra Deus e nós não podemos pedir a morte pedir para morrer assassinar-se se assassinar a si próprio e ele chegou a pedir a morte e quantos que estão ouvindo esta palavra está pedindo até a morte para não pecar diante de Deus que Deus tenha piedade de nós irmãos às vezes você não entende a palavra inteirinha mas tem alguém que está entendendo tudo eu esqueci eu esqueço passo o tempo e um conselho que Deus dá nesta palavra telefone toca não sei quem é já estão esperando pesado não é fala jovem eu vou me matar estou pensando estou pensando em me tirar a vida eu vou ter que pregar irmãos Deus que tenha piedade de nós isso já aconteceu com moça e com moço eu sou diferente eu sou isso eu sou aquilo já fiz voto oro de noite prefiro morrer do que pecar na presença de Deus Deus não me liberta pensando em me matar vocês fiquem em silêncio não é vocês que estão do lado do telefone lá defeitos nós chamamos defeito não sei o que Deus pensa não faça isso preserve a tua vida e Deus cuidará do resto essa palavra vai tirar vai expulsar o espírito de suicídio que está pegando a mocidade eu acredito em libertação por esta palavra não peça a morte peça a vida poder virtude quem está ouvindo esta palavra terá tempo de recorrer terá tempo de obedecer terá o tempo de se consagrar a Deus também queira viver hoje não morra quem morre acabou não morra vai com os teus defeitos clame o senhor vai chegar uma hora da vitória na tua vida é difícil pregar isso irmão livremente mas Deus me dá de pregar eu tenho que falar isso tem coisas que nós julgamos e condenamos Deus sabe alma por alma coração por coração sentimento por sentimento olhamos a pessoa não olhamos o pai a mãe a família não olhamos o efeito irmãos e irmãs dos nossos julgamentos e não posso abrir totalmente vocês tem que ter entendimento e sabedoria também viva hoje deixe o teu destino na mão de Deus alguma coisa acontecerá na vida dessas pessoas eu acredito eu acredito que os olhos de Deus estejam em todos nós mas estão os olhos de Deus estão em quem precisa mais dele ainda é a palavra dessa noite alguém orou alguém clamou alguém tocou na orla do vestido do senhor e deu força do pobre irmão Paulinho pregar essa palavra dura e difícil que venham os comentários que venham as pedradas que venham o que vier fica firme no senhor teu futuro meu não pertence aos homens pertence a Deus no céu não tem juízo humano no céu está Jesus Cristo aquele que te deu a vida material e espiritual só ele pode cortar a tua vida na terra e no céu os parpiteiros não entrarão lá Deus seja louvado agradecemos a Deus em santa oração amém 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 amém